Bate na bunda e me chama mozão Vem no jogadão, vem, 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 jogadão Bate na bunda e me chama mozão Bate na bunda e me chama mozão Bate na bunda e me chama mozão Vem no jogadão, vem, jogadão Jogadão, jogadão, jogadão Saturno Beat, Felipe Legião Oh, 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 L O ala é só sequência de jogada Sequência de jogadão E tá descontrolada, essa malvada já perdeu toda a noção Eu vou jogar na tua cara com pressão, sensualizar Vou te deixar com o tesouro, vai gamar Vou te deixar pirar, então vou, no jogadão, vou, no jogadão Bate na bunda e me chama, mozão Bate na bunda e me chama, mozão Vem no jogadão, vem, vem, jogadão Bate na bunda e me chama, mozão Bate na bunda e me chama, mozão Bate na bunda e me chama, mozão